Essa música vocês vão ouvir muito, porque é do nosso futuro governador. Eu quero que vocês aprendam com a gente e cantem conosco, mais ou menos assim. Até onde a vista alcança, a tristeza se reteu. A nossa esperança avisou que já nasceu, que é por nós esperada. Feito água, feito pão, feito vento pra jangada, feito chuva no sertão. Trouxe junto a Boa Nova, trouxe o nome pela mão. Bateu forte no meu peito e arrebrou meu coração. É Garibaldi, Garibaldi, que eu quero ser senhor. É Garibaldi, que eu quero ser senhor. É Garibaldi, que eu quero ser senhor. Quem já foi antiprefeiro, reputado e senador, tá aprovado de viveiro, vai ser bom governador. Tá voltando e tá com a gente, pra mudar a nossa sorte, vai fazer andar pra frente, nosso rio garantido. É Garibaldi, Garibaldi, que eu quero ser senhor. É Garibaldi, que eu quero ser senhor. É Garibaldi, que eu quero ser senhor. É Garibaldi, que eu quero ser senhor. Música Música Música